Até quinta-feira, representantes da Sociedade Civil vão discutir e apresentar propostas para o Plano Plurianual de 2016 a 2019. As demandas da Sociedade Civil vão ser organizadas durante este fórum e, a partir do dia 22 de abril, serão discutidas nas mais de 50 oficinas previstas para serem realizadas nos ministérios. O Plano Plurianual é um documento com o planejamento do governo federal para os próximos quatro anos. Nele devem estar todos os investimentos previstos, como rodovias, aeroportos, construção de creches e universidades. E também todos os programas de caráter continuado, como o Bolsa Família, o Mais Médicos e também a Previdência Social. Nós esperamos receber propostas, principalmente desafios que precisam ser superados, mas propostas que ajudem o governo, quando do seu planejamento, que começa agora no dia 22, de forma efetiva, junto aos ministérios, que a gente possa absorver o máximo possível de propostas para tentar superar os desafios colocados pela sociedade.